Felicidade é nascer com a vocação de divertir, é ter a alegria de realizar sonhos, é estar próximo de quem você ama. Felicidade é ser lembrada, ser querida, ser compartilhada. Não por algumas pessoas, mas por todas as famílias, é informar e emocionar, é multiplicar seus melhores sentimentos, é mudar, renovar e compartilhar e se sentir cada vez mais forte. Felicidade é ser lembrada. Felicidade é ser lembrada. Se inscreva no canal 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 E aí E aí Olá, muito boa tarde pra você E aí 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 Uma cidade universitária, motel se que sabe, onde o amor acontece. No supermercado Miura, você encontra sessões de mercearia, padaria, açougue, higiene, perfumaria, presentes, lingerie, artigos de cama, mesa e banho, bijuterias, brinquedos e artigos de jardinagem. Diariamente temos pizza e o delicioso pão francês. Toda quinta-feira, frutas e verduras da melhor qualidade e com o melhor preço da cidade. Nos finais de semana, sensacionais promoções. Venha conferir nossos preços. Supermercado Miura. Tradição, qualidade e preços baixos. Olha só a promoção da Lopes. Porta Teca, R$ 289,90. Barra de ferro, 3 oitavo, R$ 73,90. Enquanto durar o tempo, tinta externa, várias cores, R$ 79,90. Caixa de descarga, alumasa, R$ 37,80. Telha 366, por R$ 1,10, R$ 119,90. A Lopes agora conta com uma linha de financiamento para facilitar a sua obra. Pelo Sicredi, com juros a partir de 1,49% ao mês. Mas está muito baixo, hein? Conta ainda com a parceria. Banco do Brasil, através do CDC. Caixa Econômica Federal, através da Construcard. Bradesco, através do projeto Jão de Barro. E ainda atende em até 7 vezes sem juros no cartão de crédito. Além dos financiamentos Lonzango e Credipar. Venha para a Lopes, você também. Venha! Já estamos de volta, 18h04. Muito boa tarde para você, nos quatro cantos da cidade. Para você que nos acompanha nas comunidades. Aí na Caissara, Campamento Renascer. Também para você, lá nas etapas do Projeto Facão. E no Cinturão Verde do Facão. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Fazendo a floresta do Pantanal também, todos os dias acompanhando a gente. Respeite até mesmo as pessoas que não merecem. Não como reflexo do caráter delas. Mas como reflexo do seu. É a nossa mensagem de hoje. E a gente já começa falando sobre a posse da nova Secretária Municipal de Saúde de Cáceres. Que aconteceu hoje pela manhã. A Prefeita Eliane Liberato Dias. Impossou na manhã desta sexta-feira a nova Secretária Municipal de Saúde. A enfermeira Marilce Queiroz. Ao lado de vereadores, secretários, autoridades, também convidados. Eliane assinou o decreto de nomeação. A Prefeita reconheceu o trabalho prestado pela assessora da pasta. Também a enfermeira Elis Fernandes Melo. Para Marilce, Eliane desejou boas-vindas. E disse também dos desafios que a pasta sugere. Observou também a importância do trabalho em equipe. Onde todos os colaboradores da saúde. São de fundamentais importância para melhor a atenção básica. Marilce, por sua vez, agradeceu a confiança ao receber o convite da Prefeita. E agora são 18 horas e 5 minutos. Eu quero mandar um alô para a Dona Maria Inácio e todos lá no Jardim das Oliveiras também. Um alô especial para a Cristiane. A Cristiane que sempre nos acompanha também. Todos os dias manda mensagem, participa. E a gente fica muito feliz porque a sua participação é que dá sentido ao nosso trabalho. O Poder Judiciário de Cáceres se uniu com outras instituições para a conscientização sobre o fim da violência nas escolas. Um importante trabalho está sendo realizado com os professores, alunos e famílias dos estudantes. A intenção é prevenir esse tipo de violência. A violência está em sala de aula e não é de hoje. E se agravou com o retorno ao presencial, depois do período de isolamento social da pandemia de Covid-19. As provas de que isso ocorre e cada vez com mais frequência? É só pesquisar na internet. Os registros são vastos e infindáveis. Mas de onde vem toda esta agressividade? A primeira coisa que nós deparamos esse ano, ao receber efetivamente essa criança, esse adolescente que ficou dois anos praticamente fora da escola, o primeiro olhar nosso foi no sentido de ver que esse aluno viu, ouviu e vivenciou muitas coisas. Sendo algumas positivas, muitas negativas. E toda essa vivência nesse período veio para o interior da escola. Mas como reverter este quadro? O diálogo, claro, é sempre importante. Assim como lembrar este jovem estudante de que os seus atos têm consequências e em vários aspectos, inclusive no legal. E é isso que está fazendo o Poder Judiciário, as escolas e também as autoridades de segurança pública em Cáceres. E aí surgiu a ideia de palestra nas escolas. Primeiramente com os professores, segundo com os pais dos alunos e terceiro com os próprios alunos. Por enquanto, nós fizemos quatro palestras até agora com os professores da rede estadual e da rede municipal. A primeira conversa foi com professores. O comando da PM de Cáceres passou informações valiosas sobre como identificar este tipo de situação. Então a gente começou a dar esse treinamento para os professores de como dar o devido encaminhamento às competências graves que aconteceram na escola. Qual é o papel de cada instituição, Conselho Tutelar, Polícia Militar, Agentes de Infância e do Judiciário. E quais situações que extrapolam a competência da escola, que tem que ser levado ao conhecimento de outras autoridades. Então, uma síntese foi essa. O adolescente ser encarado como sujeito também tem dever e não só de direito. 18 e 9. E agora pra você a nossa dica de economia, né? A Casa de Carnes Pantanal está com super promoções. Confira. Frango semicaipira peça R$ 22,99. Coxa e sobrecoxa R$ 9,15 o quilo. Coxinha da asa R$ 11,50 o quilo. Filé de peito de frango R$ 18,20 o quilo. Pernil de porco R$ 10,99 o quilo. Salsicha, quilo R$ 8,99. Peito de frango R$ 13,16 o quilo. Carne bovina ponta de peito R$ 21,99. Carne bovina de segunda R$ 22,99. Carne bovina moída R$ 12,99. Cupim temperado R$ 22,99 o quilo. A Casa de Carnes Pantanal tem o melhor queijo da cidade pelo menor preço. Só R$ 22,99. E aceita o cartão Ser Família Emergencial. Só relembrando para você que sempre pergunta, esse mês o cartão não vai ser carregado. Vai pagar só mês que vem. Fica na rua Joaquim Murtinho, Cavalhada 2. Um alô para o seu Paulo, para todos os colaboradores aí da Casa de Carnes Pantanal. Carinho especial para vocês. Vamos dar uma olhadinha se já tem mensagem, Michael? Boa tarde. Vocês sabem me informar até que horas que a Central Covid fica aberta? Até às 20 horas, né? Das 7 às 20. Das 7 da manhã às 18 horas. Então, já fechou agora. Acabou de fechar. Boa noite, Márcia. Pede para molhar a rua Nossa Senhora de Fátima, que está muita poeira. Por favor, eles molham a rua dos Mutuns, que é a esquina, mas não lembram da nossa. Estamos gripados e está ruim para respirar. Já agradeço. É no bairro Santa Isabel. Obrigada pela audiência. A gente vai estar encaminhando. Boa tarde, aqui é o Rubens do Marajoara. Parabéns pelo seu trabalho, Márcia. Estou sempre assistindo todos os dias o jornal. O problema na Secretaria de Saúde, eu acho que não é secretário, secretária. O problema está na administração geral, entre vereadora e prefeita, que não resolvem esse problema da saúde, da escola, saneamento básico. Aqui em casa, esse problema é crônico. Por isso que eu sempre falo, está para nascer político em Cáceres para consertar esses problemas. Rubens, falou tudo, né, Rubens? Assim, eu concordo com você e respeito o seu ponto de vista. E agradeço porque você é um dos nossos telespectadores mais críticos, né? Está sempre mandando mensagem, comentando. E é essa a intenção desse programa, dar voz a você, que é a nossa querida população cacerense. E agora, Rony Garcia, traz para vocês o giro de notícias. Vejam. Luana Stephanie de Souza Pinto, de 13 anos, que estava desaparecida há seis dias. Após sair da sua casa para buscar seu irmão na escola, foi encontrada em Cáceres. De acordo com a polícia civil, a menor foi vista pela última vez andando no bairro Jardim Eldorado, em Varzegrande. A adolescente foi localizada em uma via pública no município de Cáceres. Ela foi levada para Cuiabá, onde poderá prestar de esclarecer a polícia sobre seu desaparecimento. Um rapaz de 24 anos foi vítima de um roubo por volta de 20 e 30 de ontem, quando seguia para a sua residência. Quando, em um dado momento, foi atacado por dois indivíduos, que chegaram ao seu lado e anunciaram o roubo. Na ação, levaram R$ 950,00 que estavam no bolso da vítima, que após o roubo, os suspeitos fugiram tomando rumo ignorado. A vítima disse que ficou bastante nervosa e que com o ataque não conseguiu ver o rosto dos suspeitos. O caso foi investigado pela Polícia Civil. Uma senhora de 53 anos procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Segundo ela, há mais de 20 anos recebe seu pagamento pelo Banco do Brasil. E nesse mês, seu pagamento não caiu em sua conta. Ela foi até a agência e verificou que haviam feito, se a sua autorização, a portabilidade de pagamento para o mercado pago. E que não sabe como aconteceu. E com isso, ela vai sendo prejudicada. Não pode sacar mais dinheiro. Diante da situação, ela procurou a polícia e pede providências. Um homem foi baleado por uma dupla que estava em uma bicicleta e teriam realizado vários disparos contra a vítima, que acabou sendo avejada no bairro Guanabara na noite de ontem. O fato correu por volta de 21 horas. No local, os policiais encontraram Jefferson Neves da Silva, 29 anos, e uma lanchonete, com dois disparos de arma de fogo, sendo um no tórax e outro no membro superior esquerdo. A vítima relatou à polícia que estava andando próximo ao campo de futebol, quando um casal vinha de bicicleta e teria feito cinco disparos contra ele. Conforme a polícia, a vítima possui uma vasta ficha criminal, dentre eles, 18 boletes de ocorrências. Um carregamento com 126 tabletes de cloridato de cocaína foram apreendidos pela polícia civil em uma propriedade rural em Cruvelândia, região da fronteira oeste do estado de Mato Grosso. A apreensão foi realizada pela equipe da Delegacia Especial de Fronteiro de Frão, que contou com o apoio da Delegacia Regional de Pontos Lacerda. A droga estava escondida em um buraco em uma área de mata, onde estavam enterrados tabletes de pasta base e cloridato de cocaína. A polícia continua com as investigações para chegar até os envolvidos, com o tráfego pela área onde foram encontrados. E agora, convite de missa de sétimo dia de falecimento. A família de Luiz Maciel de Campos convida amigos e familiares para a missa de sétimo dia do seu falecimento, que será celebrada domingo próximo às sete horas da manhã na tenda do Jardim Universitário. A família enlutada antecipa os agradecimentos. Missa de sétimo dia de Luiz Maciel de Campos, parentes, amigos e familiares convidados, será celebrada neste domingo às sete horas da manhã na tenda do Jardim Universitário. Os nossos sentimentos, solidariedade a toda a família do Luiz Maciel de Campos, que era um telespectador fiel aqui do nosso programa, gostava muito da gente, a gente fica muito triste, morreu prematuramente com 40 e poucos anos, enfim, fazia imodiálise, deu problema e a gente sente muito os nossos sentimentos à família. Doação da Copersol aos profissionais da educação que estão acampados na Prefeitura Municipal de Cáceres. A comunidade está se mobilizando, apoiando os professores. A gente não está aqui para julgar quem está certo e quem está errado, mas professor tem que ser bem tratado sim, tem que ser valorizado sim. Se não tivesse um professor eu não estaria aqui e você talvez não estivesse aí ocupando o cargo que você ocupa. Boa noite, Márcia. Eu e minha princesa adoramos ver o pôr do sol, ela ama ver toda noite. Ai que linda, é a Cida lá do Luz do Sol, a princesa linda. Um beijo para você, princesa. Manda o nome dela depois para a gente. Boa noite, Márcia. Pede para a Prefeitura mandar molhar a Rua da Liberdade aqui no bairro São José, porque caminhão-pipa só molha a rua que mora o presidente. Será que só ele que precisa, os moradores? Não, obrigada. Só na próxima não vota nele mais para o presidente. Família Brandão manda um abraço para a secretária Elis e deseja muito sucesso, gratidão. Infelizmente, a política suja de Cáceres é assim. Oi, boa noite, Márcia. Aqui é Cíntia, do bairro Massabarro. Eu queria saber se os shows do Festival de Pesca vão ser pagos. Acredito que não, né? Vai ser tudo entrada franca. Márcia, boa noite. Este está um descaso total. Até hoje o caminhão do lixo não recolheu o lixo aqui de casa. Mas todo mês é um absurdo de conta de água e taxa de lixo. Está bem complicado. Eu não sei mais o que fazer. O lixo está na lixeira, mas eles passam e fingem que não veem. Cobra aí para nós, as autoridades, por favor. Desde já, obrigada. Fica na rua Salvador Jorge da Cunha, Cavalhada 3. Alô, Sidney, aí da Autarquia Águas do Pantanal, que sempre atende quando a gente encaminha, né? Para resolver essa questão também. Tem mensagem lá na página já? Não, né? Na nossa página ainda não, mas a gente está esperando você entrar em contato lá, mandar o seu ponto de vista. Daqui a pouquinho a gente vai entrevistar a secretária Elis Fernanda de Melo Silva, ela que deixou a secretária o hábito, né? Ela que deixou a secretaria de saúde. A gente vai falar com ela sobre o tempo em que ela esteve à frente da secretaria, fazer um balanço, enfim, passar para ela as suas mensagens, o seu apoio. Maicon, se eu te chamar aqui num número que você copia para mim aí, a gente tem uma situação bem séria de uma moça aqui, que foi obrigada a desocupar a casa que estava ocupando. É 9... Já vou esclarecer que a gente não apoia a invasão. Não é isso que está em questão aqui, não é isso que eu quero que você preste atenção nisso. Essa mulher, ela tem dois filhos, duas crianças, é mãe solo e não tinha onde morar. Foi lá numa casa, desse interesse social, no profissional, fechada, deteriorando. Limpou a casa, cuidou, só que hoje a justiça mandou até lá desocupar. A última vez que ela me mandou mensagem e vídeo, o oficial de justiça estava lá e ela ia colocar as coisas dela na rua e ficar na rua com as crianças, porque ela não tinha para onde ir. Agora eu pergunto, se a pessoa que foi contemplada precisasse da casa para morar, estaria dentro da casa, não estaria fora. Não estaria a casa, não estaria aí, servindo de escondirijo para produtos de ilícito, servindo para acumular insetos, trazer insegurança para os moradores. Olha a situação. Ela está com as coisas dela tudo para fora, as crianças também. Eu pergunto, é justa essa situação? Essa nossa justiça acaba não fazendo justiça. Porque tem que ter um processo mais rápido nessa situação. O que a gente sempre fala, tem que entrar com o processo. Quem não está morando na casa, quem foi contemplado por motivo A, B, eu sei que a gente sabe que às vezes tem, né? Infelizmente, o jeitinho. E não precisa da casa para morar, que ceda para quem precisa. Como essa mãe de família, que tem muita gente que não tem onde morar, não tem condições de pagar aluguel, está morando de favor, passando por uma humilhação como essa, enquanto que quem não precisa, deixa a casa lá fechada, tem onde morar, tem imóvel próprio, ou no nome de uma outra pessoa. Então, é bem complicado, é revoltante essa situação. Olha a Nayara limpando ali. Ela falou, olha, se você visse como estava a casa, eu entrei, limpei, passei às vezes à noite limpando ali ela com a menininha. E agora ela está na rua, não tem para onde ir. Se você pode, você tem um lugar que você possa acolher essa mãe de família, entre em contato conosco, se você pode resolver, ajudar-nos a resolver essa situação. Porque é difícil, né? Eu fico pensando, a gente que não tem, nós não somos autoridades, não podemos fomentar soluções para essas situações. Assim, a gente fica com o coração doendo, a gente não dorme direito pensando, por que que quem está lá, quando chega lá, esquece tudo? Por que que não pensa em pessoas como essa mãe de família? Que pôr do sol lindo nesse fim de tarde e início de noite de sexta-feira, aqui no coração da Coab Nova. Um forte abraço, Márcia Pache, parabéns pelo sucesso. Assinado, telespectador Gabriel da Coab Nova, que lindo mesmo. Gabriel e a todos aí da Coab Nova, um carinho especial. Também para o grupo Areia e Suor, equipe Águia, né? O pessoal que sua bastante aí, Ariel e Lara, toda a sua família, professor Alexandre. Luciano Silva, Enésio Mariano da Costa, boa noite. Silvia Fernandes, boa noite, professora. Ana Luísa Fran Silva, boa noite, Márcia Pache. Hoje é a primeira vez que estou assistindo o programa pelo Facebook. Seja bem-vinda. Daqui a pouco temos entrevista com a Elis. Nós vamos para agora para você que busca qualidade de vida. O nosso recado é Multivida Assistencial e Parque dos IPs. Pensou em qualidade de vida e economia? Então, você pensou em Multivida Assistencial e Parque dos IPs? Faça o seu plano ainda hoje. Você e sua família terão descontos especiais em farmácias, laboratórios, médicos e diversos segmentos do comércio na cidade. Faça o seu plano empresarial ou pessoa física. Vá na Multivida Assistencial, que fica localizada na Avenida 7 de Setembro, número 250, ao lado do Memorial Parque dos IPs. Ou ligue e peça informações pelo telefone 3223-3593. Multivida Assistencial e Parque dos IPs. Sempre pensando em você e em toda a sua família. Agora, 18h22. Marcel Rubens, o problema dessas casas, muita gente fala que não tem onde morar. Vai lá, faz a inscrição, recebe a casa quando ganha. Casa, a primeira coisa que eles fazem é uma edícula com uma churrasqueira e garagem para... É uma pouca vergonha a administração dessas casas. Tem carro porque não faz uma investigação sobre esse pessoal. É o que eu disse, Rubens. Tem que fazer uma triagem. Se alguém que não precisa recebeu, já está errado por aí. Alguma maracutaia foi feita. Agora, a gente chama a atenção da Secretaria Municipal de Assistência Social sobre a Família da Nayara. Secretária Fabiola, a gente vai mandar todo o material que a gente tem, esses vídeos, os áudios que a Nayara me mandou hoje, bastante apreensiva para a senhora e acreditamos que a senhora vai achar uma solução, sim. A Secretaria de Assistência Social, que é a pasta responsável por esses casos, tá? Vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Um instantinho só. Aqui na papelaria Papel Picado, temos ótimas formas de pagamentos, ótimos descontos à vista e parcelamos até 10 meses para você. Estamos esperando por vocês na papelaria Papel Picado, com a volta às aulas e também temos cheiros, impressões, muitas variedades esperando por vocês. Volta às aulas da papelaria Papel Picado. Presente a todos os alunos, um excelente ano de fio. Atenção, cárceres e região. Chegou a loja Sol Magazine. Venha conferir todas as tendências da moda e fazer o seu look. Temos toda a linha recém-nascido, infantil, juvenil, masculino e feminino. Modinhas, senhoras, evangélicas. Todos os modelos que vestem desde a classe A a D. Tudo com preço único, apenas 20 reais. Espaço amplo e climatizado. A Sol Magazine busca a cada dia uma performance no atendimento e na qualidade para nossos clientes. Sempre fazendo o melhor. Faça-nos uma visita e conheça o novo conceito em loja de preço único da rede Sol Magazine, em Cáceres, na Avenida General Osório. Faça uma boa ação e ainda aproveite milhares de ofertas em 12 vezes, sem entrada e sem juros no carnê. Na Gazin, tem duplex 371 litros, Frost Free, 12 de 266,50. Galaxy A13, 12 de 132,90. Bicicleta Aro 29, 12 de 149,90. Cama Box King Size com molas em sacadas, 12 de 216,50. Em julho, acima de 100 reais em compras, 7 reais serão doados para a PAI. Pintando 7 Gazin com a PAI. Boa ação gera doação. Já estamos de volta. Aqui ao meu lado, a enfermeira Elis Fernanda de Melo Silva, ex-secretária municipal de saúde de Cáceres. Elis, obrigada por ter vindo, atendido o convite. Um prazer enorme, Márcia, mais uma vez estar aqui, né? Boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. E a Paloma também que veio acompanhando aí. E está aqui nos assistindo também. A Paloma está aqui de plateia hoje. Tá, secretária, o prazer é meu, sabe, do carinho, do respeito. Eu falo isso aqui quase todos os dias que eu tenho, pelo seu trabalho, por você, pela humildade, pela acessibilidade. A pessoa sempre muito acessível a todos nós. E sempre que a população passava as demandas, sempre estava respondendo, a gente tentando atender. Às vezes até tarde da noite, né, Márcia? Até tarde da noite. Eu sempre falo isso aqui. 23h30, meia-noite, Elis começava a responder. Às vezes eu dormia e Elis ficava mandando mensagem, mandando as respostas. Eu sei que a gente vai sentir falta disso. Secretária, ex-secretária Elis, um balanço desse um ano e dois meses. Esse é um momento de agradecer, Márcia, principalmente a Deus, primeiramente, e depois a todos que confiarem no nosso trabalho. Foram dias muito intensos. Foram um ano e três meses de gestão intensa durante o período pandêmico. Faltou muitas coisas. Faltava leito de internação, às vezes não tinha. Faltava alguma medicação. Faltava transporte. Foram dias intensos devido à pandemia. Minimizou a pandemia agora, porém ainda não acabou. A gente ainda vive um momento delicado no município de Cáceres. Os casos vão, os casos acabam voltando. E a gente ainda sente essa necessidade de melhorar muitas coisas. É importante melhorar ainda, principalmente relacionado à atenção básica do município. A gente sabe das fragilidades que não são de agora, já de muito tempo no município, e precisa, sim, desse olhar dentro da saúde diferenciada da gestão. A gente está ao vivo aqui no SBT Cáceres. A secretária Fabiola está tentando falar com a gente. Secretária, se puder mandar mensagem para mim, por escrito, eu agradeço, porque a gente coloca na tela e eu não posso atender agora. Falando em pandemia, o atual momento vivido em Cáceres da Covid-19? Essa quarta onda que já está aí. Isso, a quarta onda está aí, né, Marcia, com muitos casos de Covid. É um alerta para toda a população para se cuidar, né, principalmente em locais que estejam em muita aglomeração. Se imunizar, a gente nunca pode esquecer que a vacina está aí disponível para todos, né, que aceitem a vacina aqueles que não tomaram ainda. E quem não imunizou, 100%, que tome a terceira dose, a quarta dose e complete seu ciclo imunizatório, né? Isso que a gente pede para todos. E, principalmente, se tiver gripado, tomar os cuidados de usar máscara, né, de, preferencialmente, não sair de casa e tomar todas as medidas que a gente já conhece, né, Marcia? O que é uma situação bem complicada, porque nesse período do ano em que começam, infelizmente, as queimadas, muita gente atendendo fogo para tudo que é lado, poeira também. Quem tem rinite, quem tem sinusite... Não pode, é isso. Aí, o nariz vem correndo, é coriza, espirra, mas não pode. Se dá um espirro ou tossir perto de alguém, né, é um transtorno, é um transtorno grande. É, um transtorno é perigoso, né? Isso, mas a gente está aqui, principalmente, Marcia, para falar hoje das coisas boas que foram possíveis nesse período. Antes de entrarmos só nas coisas boas, os principais problemas que são enfrentados pela saúde do município de Cáceres. É, hoje os principais problemas, Marcia, que eu vejo, são principalmente relacionados a algumas questões do Estado, que acaba sobrecarregando em cima do município, principalmente após a interdição do Hospital São Luís, aquela velha novela que a gente vem sempre falando, mas não tem como deixar de falar, né, que teve, sim, um grande influência, um grande impacto nos nossos atendimentos de todas as nossas unidades, né? Então, a nossa UPA, que atendia 5 mil pacientes por mês, hoje atende 7 mil pacientes por mês. Teve, sim, esse impacto grande no nosso município, né? E, às vezes, também relacionado à medicação, à falta de alguma medicação específica. Por quê, Marcia? As empresas ganham o processo de licitação e depois não tem para entregar o produto. E deixa a Secretaria de Saúde com as mãos amarradas. E é o que a gente vem sempre falando, a Secretaria Municipal de Saúde precisa de ter um jurídico lá dentro para que as coisas tenham um melhor andamento. Secretária, hoje a gente recebe... Ei, secretária, é o hábito, vai demorar para passar, tá? Hoje a gente recebeu várias mensagens, vídeos, pessoas reclamando da questão da central Covid, não do atendimento da central Covid, mas da questão da farmácia. Está faltando medicamento, as pessoas ficam lá esperando o dia todo, aí não está no sistema, está fora do sistema, vai e voltar, não vai e fica o dia todo em você. Marcia, é que eu tive conhecimento, né? Não estou mais na pasta, mas tive conhecimento que hoje teve um problema específico, que o sistema lá teve um problema no sistema ou no computador, algo nesse sentido. Mas as medicações, né? Elas foram repostas. Nós temos medicação, sim, para Covid no município, kit Covid, que a gente falava antes, kit Covid, né? Mas não existe o kit Covid, é de acordo com os sintomas que o paciente está sentindo. Às vezes tem paciente que ele quer, não, eu quero tomar o kit, quer 3, 4, 5 medicamentos. Isso não existe mais. E sim, é de acordo com os sintomas que é realizado o tratamento da Covid-19. Até porque foi comprovado que não tem eficácia nenhuma. É, grande parte deles. Grande parte deles. Isso mesmo. Isso aí já é superado, né? Agora vamos falar de coisa boa. A principal lição que você tira disso tudo. A principal lição, Márcia, foi estar sendo a lição de vida, de valorizar mesmo as pessoas que estão próximas da gente, de conhecer, conheci na Secretaria de Saúde, tive a oportunidade de conhecer muita gente e aprender muito. Eu acho que foi um desafio, assim, de grande validade na minha vida pessoal, profissional, que isso daí é algo que eu vou levar para a minha vida inteira e é algo que ninguém nunca vai tirar de mim. E a gente notou aí um apoio muito grande dos profissionais da saúde. Sim, graças a Deus a gente tem um apoio muito grande, Márcia, de toda a população e também dos profissionais. Tudo perfeito eu posso dizer que não foi, né? Porque os desafios são muito grandes, mas o que eu posso falar para todos, com certeza, é que foi feito tudo o que foi possível fazer. Já estão fazendo pergunta como se você fosse a secretaria. Então, vou repassar uma, porque é de uma mãe que quer saber se tem a vacina que as crianças tomam para a Covid, a Pfizer. É, a Pfizer pediátrica, ela tem só em quatro unidades aqui no município, né? Porque a gente colocou apenas em quatro, foi a última decisão de gestão, colocar apenas em quatro, por quê? Porque é um público mais específico. Então, por que é onde vacina a criança, não vacina adulto? Para ter um cuidado maior, né? Porque a criança, ela precisa de ter esse cuidado maior, essa tensão maior, principalmente na unidade básica, que tem muitas vacinas. Então, foi pensado nessa logística, que foi direcionado para quatro unidades. E quais são essas unidades? Que a gente tinha deixado na programação, se não mudou. Fique bem claro, nós sabemos se mudou ou não. Não mudou, isso. Era na Cavalhada, Santa Isabel, só duas. Hoje está mantendo só as duas. Então, Cavalhada e Santa Isabel, se não houve mudança. A gente vai procurar saber se houve ou não mudança, para a gente estar passando para você. Agora, uma vacina que está em falta, Marcia, só para aproveitar a oportunidade de dizer, é a vacina BCG, que toma para os bebezinhos. Então, antes o município recebia, em média, 400 vacinas por mês, e agora o Estado está mandando apenas 50, 60 vacinas. Então, isso é importante dizer, porque se tem alguém nos assistindo que está aguardando, essas vacinas, elas são repostas do dia 7 ao dia 15 no município. Tá. Agora, novos desafios. Agora, isso. Vamos nos futuros, descansar um pouco. Isso. Primeiro, descansar um pouco, né, Marcia? Que foram dias muito intensos, né? Foi um desafio muito grande, mas a gente já está pensando em alguns projetos aí futuros, que se Deus quiser, vai dar certo, sim. E eu conto com todos vocês que têm aí acompanhado a minha trajetória para me acompanhar nos próximos desafios. Então, vai estar passando para a gente aqui o quê, né? Vai estar vindo aqui. Sim, certamente. Eu acho que a população vai ficar com saudade, sim. Certamente, Marcia. E aí, a gente vai estar sempre aqui, né? A parceria continua, mesmo a Elis não estando mais na Secretaria Municipal de Saúde, e torcendo para que você continue fazendo esse trabalho junto à nossa população, pela paciência, pela dedicação, pelo carinho, pelo acolhimento que tem com as pessoas. Isso. Isso faz toda a diferença. Isso. Eu pretendo, sim, Marcia, continuar a batalha, continuar a luta em prol daqueles que precisam, em prol da fragilidade, né? Porque não é fácil mesmo a saúde. Só quem precisa mesmo e só quem depende do SUS sabe realmente o valor que é. precisar e, às vezes, não ter. Então, eu continuo, sim, nessa luta em prol de buscar melhorias para toda a população. E o espaço está sempre aqui, você sabe disso, tá? E eu quero agradecer, Marcia, você e todos que estão aí nos assistindo, pela sua competência, pelo seu profissionalismo, né? De sempre levar a verdade para todos que estão nos assistindo. Faço minhas e suas palavras pelo seu profissionalismo, competência também, por esse jeito, digamos assim, é um jeito carinhoso de lidar com as situações. E isso faz toda a diferença no serviço público. Eu sempre digo aqui, a pessoa, quando ela procura assistência social, principalmente, e saúde públicas, é porque ela está realmente precisando. Então, ela tem que ser acolhida, ela tem que ser bem tratada, bem recebida. Porque, afinal de contas, servidor público é pago com o nosso salário, com o nosso dinheiro, nosso suor, nosso imposto. Então, esse imposto tem que voltar para você em forma de atendimento, no geral, em todas as áreas, mas, principalmente, nessas duas. Elis, boa sorte. Obrigada, Marcia. Só para aproveitar, e um ganchinho da sua fala, se ainda me permitir, eu sempre costumo dizer que até o não, ele precisa ser bem colocado, bem falado. Porque, às vezes, se você dá um não para um paciente de uma forma, né? É áspera, acabou tudo para aquele paciente. Mas, se você falar um não, explicando o porquê daquele não, e acolhendo esse paciente com humanização, ele vai entender e vai ter um grande resultado. A humanização, eu acho que ela... É fundamental. É fundamental e ela substitui a falta de muita coisa. Sim, isso é muito importante. Por isso que o acolhimento é muito importante na área da saúde. Obrigada, Marcia. Obrigada, Marcia. Tudo de bom. Sucesso para você também. Pode ficar tranquila. E para sua mãe também, um carinho especial, que eu sei que ela acompanha, né? Obrigada. Dona? Dona Neuza. Dona Neuza, obrigada pelo carinho. Bom, vamos continuando aqui. Obrigada pela preferência. A gente vai agora para mais umas mensagens. Daqui a pouco, assim que o Maicon... Porque o Maicon é um só, tá, gente? Eu que fico cobrando o Maicon. Ele está lá arrumando a câmera, eu já estou querendo mensagem na tela. E não tem jeito, né? É um só. Eu vou ler uma mensagem agora. Boa noite, Marcia. Manda um abraço para você e também para o meu marido. Sou sua fã. Bairro São José. É a Suzy. Obrigada, Suzy. Tem vacina de quatro anos. A Elisa já não está no ar, mas depois eu converso com você, Fátima. Deve ser para a Covid, né, Fátima? Obrigada, ex-secretária. Carinho especial para a senhora, tá vendo? Boa noite. Passou máquina nas ruas do Jardim das Oliveiras e estava ruim. Agora ficou pior, com muita poeira e não passa nenhum carro-pipa para amenizar. Assim fica difícil, né, administração? Informe sobre o movimento grevista desta sexta-feira, dia 8 de setembro de 2022, um mês e um dia de greve. A Comissão dos Profissionais da Educação em Greve no município de Cáceres vem a público prestar as seguintes informações. Que o acampamento da resistência foi momentaneamente desmontado em razão do final de semana e poderá ser restabelecido conforme decisão coletiva. Que a programação da semana será definida na segunda-feira pela manhã e logo será divulgada. Que o sindicato está em forte negociação com o Poder Executivo, mas que tudo depende da decisão coletiva e que deverá ocorrer no início da próxima semana. Qualquer que seja a decisão tomada pelo coletivo será imediatamente divulgada para a comunidade em geral. Da Comissão dos Profissionais da Educação em Greve em Cáceres. Obrigada, professora. Obrigada, comissão. Sobre a moça que precisa de residência para morar em Cáceres, assistência social, eles são obrigados a dar um suporte para essa família. Sobre a secretária Liz, muito sucesso que você continue sendo essa mulher batalhadora que você é. Não se preocupe com a velha política, a população não é besta e em breve daremos a eles o que eles merecem. Concordo. É, o povo está aprendendo, né? A gente está aprendendo. A gente fala aqui todo dia, bateu na sua porta, está comprando o seu voto? Pode esquecer, se aí não volta mais depois que se eleger, porque ele comprou e pagou. Está com conversa fiada? Está tentando atrapalhar quem trabalha? Também esquece, não vota mais, não elege mais, porque se ele está lá é porque você também ajudou a colocá-lo. Uma vaga para camareira em hotel, uma vaga para caseiro, essas são as vagas do Cine para o dia 11, próxima segunda-feira. Duas vagas para empregada doméstica, duas para serviços gerais, duas para auxiliar administrativo, uma vaga para ferreiro na reforma de carroceria de caminhão, uma vaga para marceneiro, uma para mestre de obras na construção civil, duas para pedreiro, uma vaga para operador de caldeira, uma para técnico em ar-condicionado. Atenção, você que ainda não é cadastrado, procure o posto do Cine Trabalhador, mantenha seu cadastro atualizado. Essas vagas poderão ser alteradas no decorrer do dia. O Cine atende ali em anexo ao Ganha Tempo, que fica na quadra do antigo Esporte Clube Humaitá, no centro da cidade, tá? Telefone 322-1100. Previsão do tempo, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, temperatura mínima para amanhã, sabadão, 19 graus, a máxima 37, poucas nuvens de manhã, poucas nuvens com névoa seca à tarde, poucas nuvens à noite. No domingo, poucas nuvens durante todo o dia, temperatura mínima 20 graus, a máxima pode chegar aos 37, umidade máxima já despencou mais um pouquinho, 75% daqui a uns dias já vai estar insuportável, o pessoal tá botando fogo. Poucas nuvens na segunda, dia 11, temperatura mínima 20 graus, a máxima podendo chegar aos 35, umidade máxima subiu um pouquinho, 90%. E hoje eu quero dizer para você que tem Bolicho Cacerense em ritmo de Festa Julina, né? De Arraial Julino. Tem também Festa Julina da Escola C1, Colégio 11 de Março, tá aqui no centro da cidade. Temos também a Feirinha do Pantanal, que está sendo retomada aí, já segunda, terceira edição lá no Jardim Cidade Nova. A gente mostrou todos os convites ontem, então para você comparecer, para você ir lá participar. Um alô especial para Lourdes, que acompanha a gente todo dia também. O município não vai mais receber a dose de vitamina A para as crianças, procuro e não achei no PSF. Deus ajude que tudo se resolva na educação, Deus ajuda mesmo. Boa noite, passou máquina, essa daqui eu li aquela hora, né, Maicon? Será que na página tem alguma? Vamos ver? Ana Luíza, manda um alô para todas as ciclistas do Pedal Feliz. Alô, Fatinha Silva, obrigada pelo carinho, moçada. Célia Regina, boa noite, boa noite Célia. Um alô para Roselma também, acompanhando. Fátima, eu te respondi ali, né, boa noite, o município não vai mais receber, foi a que a gente leu agora. Aqui mensagem em áudio, não tem como eu reproduzir porque eu estou no ar, tá? Mas a gente agradece o carinho da sua companhia em mais uma semana de SBT Cáceres. Quero dizer para você que no final do mês a gente está bolando aqui um sorteio, alguma coisa para te presentear pela sua preferência, pelo seu carinho com o nosso programa no final do mês, tá? Estou bolando ainda o que a gente vai fazer. Semana que vem eu vou anunciar para você que acompanha as notícias aqui, tá? No SBT Cáceres. Pronto? Terminou? Terminou. A rede já vai cortar para a gente, tá? Que tenham todos um ótimo final de semana. O nosso encontro é na segunda, às 18 horas, tá? Acompanhe a gente, página TV Descalvados no Facebook, SBT Cáceres no YouTube e também as minhas redes sociais. Marcia Pache Repórter no Facebook e no Instagram. Obrigada pelo carinho, fiquem todos com Deus. Boa noite. Marcia Pache Repórter no Facebook e no Instagram.